Vocês achavam que as informações iam parar por aqui? Pois vocês estão completamente enganados. Porque ontem à noite saíram várias informações novas. Logo quando eu postei o vídeo, o responsável por esses vazamentos, ele publicou mais coisas. Tanto duas imagens novas, quanto também informações sobre o projeto. E cara, eu não sei como ele está conseguindo essas informações. Provavelmente é alguém que tem acesso antecipado a esse trailer, ou ao conteúdo desse jogo. E quando ele viu que as informações estavam saindo, a capa do jogo foi revelada, ele resolveu soltar essas informações. É... cara, ele está muito encrencado se descobrirem quem é ele. Ou talvez tenham deixado o cara vazar propositalmente. Para o pessoal criar um hype maior, uma expectativa maior. É, eu não sei, mas eu acho que esse cara não... Ele fez isso sem permissão. E tem pessoas que estão falando que essas informações são fake. Porém, galera, a qualidade de todas as imagens que ele postou, estão em uma ótima qualidade. Não tem como duvidar. Aqueles gráficos são de fato do novo jogo do Crash. Dificilmente seria fake. Se fosse fake, eu acho que eles utilizariam os modelos do N-Cent Trilogy, no lugar desses novos. Porque... dá pra ver que esse jogo tem uma cara única. Tem uma qualidade diferente. Por isso mesmo que eu acho que essas informações são verdadeiras. Tantas as imagens que foram mostradas, quanto as informações que eu vou falar com vocês agora. E todas elas, pra quem não sabe como que isso começou, todas essas informações foram vazadas no Fortean e no Resetera. Mesmo eu falando em vídeo várias vezes, pra não confiarem nesses fóruns e muitos outros lugares. As vezes é real, a informação bate, a informação faz sentido. Porque o Fortean são pessoas anônimas. Tanto anônimas que qualquer pessoa pode postar que ninguém vai saber quem é você. É por isso mesmo que esse cara que tá responsável aí pelo trailer, que teve acesso aos conteúdos do jogo, postou nesse site. Postou no Fortean e no Resetera. Porque nos outros sites seria bem mais fácil de encontrar quem foi a pessoa que revelou essas informações para o público. Mas chega de conversa e vamos falar o que ele colocou lá no Fortean. Eu vou mostrar aí pra vocês um print do que ele colocou. E meu amigo, essas informações são bombásticas e se elas se concretizarem, a gente pode esperar por grandes coisas nesse jogo. Então, bora lá. Eu vou falar primeiro de tudo que tá sendo dito aqui e eu vou comentar depois sobre elas. Ok. As trilhas sonoras estão sendo feitas com a participação de Josh Mansell e Mark Barrow. Charles Zemblas, eu acho que é assim que fala o nome dele, contribuiu para o redesenho dos personagens. O redesign dos personagens. Feitos por Nicholas Cole. Chamando-os de a estética definitiva de Crash Bandicoot. Como uma série ao todo. Crash 4 It's About Time. Finalmente vai explicar o pothole, que depois eu vou explicar o que significa, do Waped. Mas não para por aí. Resolvendo todas as partes da série. A jogabilidade de segunda-feira vai surpreendê-los. E é aí que vamos comentar cada um deles. Primeiro vamos falar da trilha sonora, que foram feitas pelo Josh Mansell e Mark Barrow. E pra quem não conhece, o Josh Mansell foi o responsável pela trilha sonora dos 4 primeiros jogos do Crash. Crash 1, Crash 2, Crash 3, CTR. E agora, o Mark Barrow, ele fez a trilha sonora do Crash Tag Team Racing, Crash of the Titans e Crash Mind of the Mutant. E eu achei isso muito legal, porque as músicas deles combinam perfeitamente com o universo do Crash Atmosfera. O Mark Barrow, por exemplo, todas as músicas dele combinam com a atmosfera da fase. Eu acho isso muito legal. E como está tendo a participação do Josh Mansell e também do Mark Barrow, podemos esperar por grandes coisas nesse jogo e excelente trilha sonora. E agora vamos falar do redesign dos personagens, os responsáveis por terem contribuído para esse visual totalmente novo. Vamos lá, Charles Ambulas e Nicholas Coley. Charles Ambulas, ele é o cara, porque ele foi o responsável por fazer o design de todos os personagens da trilogia clássica do Crash, do Spyro e também do Jack and Dexter, que era um jogo da Naughty Dog. Ah é, e até mesmo do Ratchet & Clank, para vocês verem o excelente trabalho que ele fez durante todos esses anos. Agora, o Nicholas Coley, é interessante de comentar sobre ele, porque, para quem não se lembra, ele foi o responsável pelas concept artes do Spyro Reignited Trilogy. Todas essas artes aí, desse estilo que eu estou mostrando para vocês, foram feitas por ele. E ele disse o seguinte, que eu não concordo, que o visual deles é a estética definitiva da série. Como se ele estivesse falando que todo esse design agora é como se fosse realmente isso. É como se esses personagens foram feitos para ser dessa forma. E, eu não concordo, tá? Eu ainda prefiro o visual do Instant Trilogy. Eu acho o visual da trilogia remasterizada bem melhor do que desse jogo aqui. Eu não estou falando que ficou ruim, porque pelo padrão do jogo, pelo estilo do jogo que eles querem passar, combina. Mas, eu não acho que eles ficaram os melhores, eles não são os melhores. Porém, não ficou ruim. Eu gostei do visual dos personagens, principalmente do Crash da Coco, eu gostei. Mas, o do Cortex, até agora eu não me acostumei. Ele, até mesmo nessa imagem nova, eu não gostei. Ele ficou bem melhor, se comparar daquela imagem anterior, mas... Ainda assim, está alguma coisa estranha. Tem que esperar pela gameplay para julgar melhor todos esses visuais. E, depois, eu comento melhor sobre isso. Mas, falar que esse é o visual definitivo dos personagens, eu não concordo. E foi o Nicholas Cole que falou isso, pelo que está mostrando aqui a frase. E, já o Charles Zamblas, ele, ele auxiliou, pelo que deu para entender aqui. Ele auxiliou no design dos personagens. Então, não quer dizer que as coisas que a gente achou estranho nos designs, tenha sido feito por ele. Eu acho que esses aspectos foram criados pelo Nicholas Cole. O que o Charles Zamblas fez, foi apenas um pente fino. Passar um pente fino para manter o padrão dos personagens. Eu acho que foi mais ou menos isso o que ele fez. E o próximo, que eu vou comentar com vocês, eu acho que é o maior e o melhor assunto de se comentar. Porque, se isso se concretizar, esse vai ser o jogo. Esse vai ser um dos melhores jogos do Crash. Porque não tem como. Vamos lá. Crash 4 It's About Time. Finalmente vai explicar o plot hole de Crash Warped. Para quem não sabe, plot hole quer dizer uma falha de enredo. Uma coisa que ficou mal explicada na série. Então, o que está sendo dito aqui, é que as falhas que estavam sendo encontradas no Warped, serão explicadas nesse novo jogo. Isso abre portas para diversas coisas. Porque eles não falaram apenas do Warped. Até no final da frase, está falando que eles vão aproveitar para resolver todas as falhas da série. Todas. Ele colocou aqui, resolvendo todas as partes da série. E o que eu entendo com isso? Que o paradeiro da Tauna, o surgimento da Coco, até mesmo do Fake Crash, podem ser explicados nesse novo jogo. Vocês estão entendendo isso? E cara, se for isso. Se for isso, esse vai ser um dos melhores jogos do Crash em quesito de história. Já está garantido isso. Porque o melhor, na minha opinião, ainda é o Twin Sunnit. Mas esse daqui pode provar que vai ser o melhor. Porque o Twin Sunnit, mesmo ele sendo um jogo bom, tanto em história quanto em gráficos. Ele tem muitas falhas no roteiro. E isso se deve ao fato de que ele foi muito apressado no desenvolvimento. Mas pelo jeito que está sendo dito sobre esse jogo aqui, ele vai tentar explicar todos, todos os detalhes que foram ignorados durante todos esses anos. E eu acho que a melhor, eu acho que o que eles vão fazer nesse jogo, eu tenho quase certeza disso, depois de todas as informações que a gente está tendo, vai ser a explicação do paradeiro da Tauna. Porque com a participação do Charlie Zamblas, a gente pode esperar que ela não ficou com o pinstripe. Porque até ele acha que ela continua com o Crash. Porque se vocês não viram, no ano passado, ele até publicou no seu Twitter e também no seu site, uma imagem dos dois juntos. Mostrando que ele acredita mais nessa versão do que naquela que ela fica com o pinstripe. E como ele está participando da equipe, podemos esperar que oficialmente ela continua com o Crash. E eu quero ver muito essa explicação. Basta apenas um flashback ou uma cutscene simples, que aí já vai consertar tudo. É só ter isso, que aí a gente já vai ficar muito feliz e a gente vai ver realmente se as minhas teorias vão se concretizar. Porque o plot, a história desse jogo, está praticamente batendo com a história da minha teoria do Fake Crash. Que para quem não assistiu, eu recomendo que vocês vejam, tem aí no card em cima, que eu falo sobre a origem do Fake Crash. Quem é ele? Como ele surgiu? Eu digo naquele vídeo, que ele é de uma linha do tempo diferente. Que depois do Crash Whopped, depois daquela explosão da Time Twister, ele apareceu na linha do tempo do Crash. E se isso acontecer, é como se eu tivesse adivinhado a história desse jogo. Porque é uma das coisas que eu estou mais esperando. Se eles confirmarem que o Fake Crash é o Crash de uma outra linha do tempo, eu vou pular de alegria, cara. Porque eu acertar esse tipo de teoria, que é algo difícil de fazer. A teoria do Fake Crash é bem complexa, se vocês forem reparar lá. Se eu acertar isso daqui, eu vou ficar muito contente. Se isso acontecer, né? Temos que esperar. Vamos ver. Ainda tem chance. Ainda tem chance. E sobre uma coisa interessante aqui. Falou todas as falhas da série. Eu entendo essas falhas de enredo como se fosse da trilogia clássica, tá? Porque esse game, o Crash 4, vai se passar depois da trilogia. E então eu acho que não vai envolver os jogos posteriores. O The World of Cortex, o Twin Sunnit, o Crash of the Titans e o Crash Mind of Emutant. Porque eles acontecem bem depois. Se eles não são canônicos, aí é outra história. Porque, por enquanto, esses jogos não foram ignorados. Mesmo muita gente falando que, com a existência desse jogo, elimina completamente o The World of Cortex. A gente não pode ter certeza disso. Porque vai que esse game possa direcionar até o The World of Cortex. A gente ainda não sabe disso. Mesmo eu achando isso completamente improvável de acontecer. Ainda não é impossível. Eu não vou colocar aqui como uma certeza de que o The World of Cortex e o Twin Sunnit foram ignorados. Porque ainda não podemos ter certeza disso. O que esse jogo está fazendo é que ele se passa logo depois do Crash Bandicoot Warped. Só isso. Mas ele não falou do Crash Bandicoot The World of Cortex. Que ele se passa mais ou menos dois anos depois do Warped. Ok? Então, deixe ele de lado por enquanto. Mas não podemos ignorá-lo. E, por último, que é uma coisa também muito legal. É que vai falar que a jogabilidade de segunda-feira vai nos surpreender. E, pelas imagens que a gente viu aqui, vai nos surpreender com certeza. Porque, mesmo com os gráficos ruins aqui dessas imagens, nos surpreendeu. Eu gostei bastante do que eu vi. E vamos ver. E, com essa descrição, deu para notar que não vai ser apenas um trailer. Mas, também vai ter uma gameplay. Isso aqui é bem bacana. Ou, talvez, a gameplay faça parte do trailer. A gente não sabe. Mas, eu achei todas essas informações muito boas. Muito boas mesmo. E, o que vocês acharam? Deixem todas as suas opiniões nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo. De todas essas informações. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Que isso me ajuda muito. Se inscrevam no meu canal para vocês fazerem parte daqui. E, ativam o sininho para receberem todas as notificações. E, sigam as minhas redes sociais e também os meus parceiros. Beleza? Então, é isso. Até mais. Tchau. E, comenta. Fui! Tchau. 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 Tchau.